Mais de oito toneladas de cocaína foram interceptadas em poucos dias pela marinha francesa na ilha da Martinique. Esta quantidade é quase tanta como a que foi apreendida durante todo o ano passado. Oito pessoas foram detidas e acusadas. Se forem condenadas, podem enfrentar uma pena de prisão até 30 anos e até 7 milhões e meio de euros em multas.